Vucu, Vucu, vai e vem de gente ali na Vila Jaraguá que fica pertinho do setor Campinas. É claro que despertou ali, que incomodou os vizinhos e os vizinhos ligaram pra polícia pra pedir ajuda. Eu vou conversar aqui com o Capitão Torres. Capitão, foi uma denúncia. Depois dessa denúncia, o que que aconteceu? Boa noite. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos os telespectadores. Foi uma denúncia anônima de alguns moradores daquela região que estavam preocupados com o grande número de pessoas que estavam ali fazendo alguma coisa que eles não sabiam. E baseado nisso, o tático se dirigiu àquele local pra verificar a situação. Chegando lá, abordou umas três, quatro pessoas. Não encontraram nada, mas sabiam que alguma coisa os atraía ali. Na quinta abordagem, eles acharam o indivíduo de estatura baixa. E com ele, cerca de um pouco mais de meio quilo de droga. Maconha, especificamente. Ele negou que era traficante no primeiro momento, lógico, ele refutou. Mas depois ele acabou informando que ele havia perdido uma outra droga em operação policial e que ele estava vendendo novamente. E que na casa dele havia mais droga. E aí, se dirigindo até a casa dele, junto com a ajuda da síndica, daquele local, foram encontrados 70 comprimidos de êxtase e mais 39 papelotes de maconha. E mais uma balança de precisão. Depois disso, não tivemos dúvida de que ele era o traficante, além de confessar essa situação, e ele foi levado à central de flagrantes. Esse homem já tem passagens pela polícia? Sim, ele tem passagem pelo tráfico de drogas. A gente estava comentando aqui antes de entrar, o êxtase é uma droga muito usada, principalmente agora, nessas festinhas, que por enquanto são clandestinas de carnaval de jovens, né? Sim, esse é um grande problema, né? Porque elas estão na maioria das festas, conseguem entrar ainda, mesmo com os avisos, falando com os menores de idade, fazendo um trabalho em cima. O êxtase ainda é muito comercializado e muito rentável. E ele tem um público enorme, muito maior do que outras drogas que fazem mal também. Infelizmente, capitão. Obrigada pela participação. Silvie? E...